Música É uma desconhecida balun toda uma na Roma para o povo e a área Bebonuc Durante o Fulano Idaona, é uma desconhecida balun sempre toda uma na Roma para o povo e oferece-se o governo da UALU, o Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco e a aldeia metem quatro Bebonuc Uma na Roma para o povo, que construiu a lorra de São Luísa e o Fulano Mayu e o remate a lorra de São Luísa e o Fulano Outubro e uma maneira do governo se inaugura, que é uma dos que é um balun todo de trama de vidros e a aldeia é uma linha Nós estamos em casa para o Bairroa, nós estamos em casa, nós estamos em casa, nós estamos em casa e nós estamos em casa, nós estamos em casa, nós estamos em casa e nós estamos em casa, nós estamos em casa anstales, nós estamos em casa, nós estamos em casa , nós vamos nós nós vamos em casa em casa, nós vamos em casa, nós vamos nos em casa e nós vamos racioc coin antsar de vidas nós vamos ao olamos nós vamos ao caminho nós vamos ao принимar nós vamos ali vão A gente não tem sigo ver o mundo. Não tem uma coisa que se attacka. A gente apoia o problema que estamos fazendo. A gente não sabe o problema social, é privado. Não é privado. Não tem dúvida. A gente não tem um problema. A gente tem que fazer um problema. Se vê ali a metem quatro até, a parte de coordenadoras de segurança ou o professor de autorização. O que é o que é o que é o que é? O orçamento construiu humana-roma para o povo, o orçamento construiu humana-roma para o povo,